Amém. Amém. Primeiramente quero a doutora da amizade, os novos de sanaridade, que esse décimo primeiro aniversário, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Boa alegria! Aleluia! Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Aleluia! Sim, ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 oh Em ti confiarei, meu nada temerei Entre ti eu irei, onde eu sei que vivo estás E o dia voltarás, do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Me faz a minha luz, a minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos eu nada me verei Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Só em ti confiarei, meu nada temerei Entre ti eu irei, onde eu sei que vivo estás E o dia voltarás, do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em ti confiarei, meu nada temerei Entre ti eu irei, onde eu sei que vivo estás E o dia voltarás, do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia 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 Aleluia. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maravé, na hora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maravé, na hora, vem, Senhor Jesus. Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nata hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nata hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nossa hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nossa hora, vem Senhor Jesus